vídeo aqui pessoal hoje é dia terça-feira 13 hoje também pedir aqui na data nossa filha que eu fiz foi sábado passado filha 10 do 4 mãe 10 do 4 a mãe ficou na parte de cima como vocês estão colocou feromônio dela ali para as campeãs entrar e a filha ficou na parte de baixo entendeu aqui já tem um feromônio então a já tem mais aceitação na filha e pode dividir aqui ela se divide automático porque a rainha tá aqui nessa caixa aqui e a rainha como já tá aqui puxa o feromônio exerce o feromônio e as abelhas vão entrar aqui e aqui já como já tá uma adaptada entrar já vai também fácil aí eu vou mostrar por dentro da filha olha só olha de pote de mel que já fizeram só não vou mexer que não deu rainha impossível nem só tem indício de cria madura embaixo lá só olha como que está essa filha ela genética dia 10 três dias maravilha entendeu mas uma dica pra vocês aí se não entenderam a tem questão de ficar um do lado da outra tá aí